Teu nome? Conilson Teu nome? Natalya Teu nome? Tachione Teu nome? Nado Nado Teu nome? Osiane Teu nome? Lidia Teu nome? Olé Velho E o que tá ali é o Rafael? Tudo lá no mar Esse é o papo rastrato E vai ficar sempre Grande 판ida Domingos de manhã So no chão Pra calhora Na sempre o mejor Carvalho né Eu sei Domingo de manhã Su no chão Ligna na sua Música 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 Música